Reconhecer e divulgar receitas de quem trabalha com a merenda nas escolas públicas do país. Para premiar os melhores cardápios, foi lançado um concurso. Responsabilidade, capricho e carinho são marcas desses profissionais. É preciso conhecimento para a seleção dos ingredientes, a temperatura ideal e o tempo de preparo de cada alimento. Nas receitas das merendeiras, o cuidado vale o reconhecimento. Temos orgulho do nosso trabalho e damos graças a Deus por esse trabalho e também pelo privilégio de servir tantas crianças. Você acredita que às vezes a gente está servindo a comida e a criança chega e fala assim, tia, mas essa comida está muito gostosa, tia. Cada estudante tem a sua comida preferida. Fica alinhada. Quando você come mais direito, a gente fica com mais atenção no quadro, na professora. Agora, essas receitas do dia a dia das escolas e que fazem sucesso entre os estudantes vão ganhar visibilidade. Um concurso vai premiar e divulgar as melhores merendas de escolas públicas de cada região do país. Aqui, oito merendeiras preparam as refeições de 1.900 alunos todos os dias de aula. E a ideia do concurso é justamente valorizar esses profissionais e a importância da alimentação na escola. Quisemos homenagear especialmente quem faz a comida, quem corta, quem prepara, quem dá o tempero, quem dá o gosto. Nós estamos dando essa série de prêmios para pessoas que fazem com que a comida seja gostosa, além de saudável. Entre os critérios de seleção estão criatividade, valorização dos hábitos regionais e possibilidade de preparar o prato nas escolas. Cada região do país vai escolher três melhores receitas, isso com participação no Nutrição Unida, o Conselho de Alimentação Escolar. Então, nessa final, eles vão preparar a receita e uma comissão julgadora vai avaliar. É importante também dizer que vai ser editado um livro com as melhores receitas do país, com cerca de 135 receitas. As inscrições podem ser feitas até o dia 25 de outubro no site melhoresreceitas.mec.gov.br. Os vencedores vão receber prêmios no valor de R$ 5 mil e uma viagem internacional.